Então pessoal, tudo bem? Vamos falar de periápice hoje? Eu dividi essa parte de periápice em 4 vídeos, porque a evolução da patologia periapical é um pouquinho mais complexa de entender. Então pra gente ir bem devagar, vou falar dos estímulos iniciais, da inflamação aguda do periápice, da cronificação e depois dos abscessos crônicos e agudos, fístulas, etc. Vamos devagarzinho, beleza? Então, qual que é a condição inicial? Onde é que a gente parou? A gente parou numa polpa necrótica, uma polpa necrótica é uma polpa absolutamente contaminada. As bactérias nessa altura já colonizaram o espaço pulpar e o canal radicular completamente. O que a gente vai ter é uma flora bacteriana mista, então vai ter bastonete, vai ter coco, vai ter bactéria grã negativa, grã positiva, filamentosos, os últimos trabalhos estão mostrando até vírus, fungos, enfim, a gente tem uma salada de bactéria dentro do canal nessa altura do campeonato. O que essas bactérias vão fazer? A mesma coisa que elas fizeram na carie lá atrás, produzir toxina. Onde que essa toxina vai ser liberada? Em cima do ligamento periodontal. Essas toxinas vão sair pelo forame e vão atingir o ligamento periodontal, que está ali pertinho. Toxina bacteriana é um estímulo biológico de inflamação, Então, obviamente, que a mesma coisa que aconteceu com a polpa, quando essa toxina chegou lá, a polpa inflamou, vai acontecer no ligamento periodontal. O ligamento periodontal vai inflamar. As bactérias vão continuamente liberando toxina, elas não vão parar de fazer isso nunca. E essas toxinas vão agora provocar uma inflamação no ligamento periodontal, da mesma forma que provocaram uma inflamação na polpa lá atrás. O que você acha? Você acha que do mesmo jeito que aconteceu com a polpa, ela inflamou e entrou em necrose? Isso vai acontecer no ligamento periodontal também? O ligamento periodontal vai inflamar e vai entrar em necrose? Nota que a situação é muito parecida, né? Tem diferença nesse processo? Pensa um pouquinho a respeito. Olha, existe uma diferença fundamental entre os dois. A polpa apresentava uma limitação vascular. Tá lembrado? O sangue tinha que passar pelo forame pra chegar até lá. E foi por isso que a polpa necrosou. Não vai acontecer a mesma coisa no ligamento periodontal. Porque o ligamento periodontal não tem essa limitação vascular. Uma quantidade enorme de sangue pode chegar no ligamento periodontal e pode sair do ligamento periodontal. Em outras palavras, o ligamento periodontal vai inflamar. Inicialmente vai acontecer uma inflamação aguda, mas ele não vai entrar em necrose. A inflamação vai mudar de aguda pra crônica mais pra frente e o ligamento periodontal não vai necrosar. Lembra disso que isso é super importante, ok? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho dessa transição da inflamação aguda do ligamento periodontal pra inflamação crônica. O que que acontece? Por que que acontece? E qual que é a consequência clínica disso, ok? Gostou do vídeo? Dá um like. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho